Oi gente, tudo bom? Então, no vídeo de hoje eu vim aqui fazer um spa day Então, eu gosto muito de me cuidar, gosto muito de cuidar do meu rosto, do meu cabelo Tenho um pouco de preguiça, tenho um pouco de preguiça, né? Porque aliás, quem que não tem, né? Mas hoje eu vim aqui cuidar um pouco do meu cabelo Eu tô fazendo um negócio bem diferente do meu cabelo, então eu tô muito afim de mostrar pra vocês o que eu estou fazendo de diferente Que tá dando muito resultado, pelo menos eu tô percebendo E é isso, então, já se inscreve no canal, já clica em gostei E agora, bora pro vídeo que vocês vão saber tudinho, como que eu tô cuidando do meu cabelo e do meu rosto, bora lá Bom, pra começar, eu tô aqui com o meu cabelo... eu não lavei meu cabelo ontem Eu lavo meu cabelo então antes de ontem Isso não costuma acontecer porque eu lavo meu cabelo todos os dias, gente Todos os dias eu lavo meu cabelo Então isso não costuma acontecer muito, porém, eu deixei assim pra dar também um tempinho, né? Já que eu não ia fazer nada pra que precisasse lavar o cabelo ontem, nem tava sujo Então eu não fiz isso Bom, eu tô fazendo agora, que eu aprendi com a minha amiga dela, que ela me ensinou O tal do pré-shampoo, pré-poo Que é você passar um creme antes de lavar o cabelo, né? Passar no cabelo seco, né? Daqui pra baixo E deixar ele agir um pouquinho, sei lá, uns 30 minutos, uns 10 minutinhos Do quanto você conseguir aí deixar agir antes de lavar o cabelo, né? Antes de lavar o cabelo pra passar o shampoo Que dizem que protege as pontas, protege não sei o que e hidrata também Então eu tô usando esse daqui, ó Esse daqui Inclusive, gente, esse daqui ele foi bem baratinho Ele foi tipo R$6,50 Eu até falei lá no meu Instagram, então Se você não me segue, já me segue lá no Instagram Porque eu tô sempre postando tudo disso aqui Tudo de dica antes, tá? Então me segue lá Esse daqui é o creme multifuncional com babosa e depantenol Pra todos os tipos de cabelo Sem parafila e silicone E indicação pra cool wash Tem várias coisas aqui atrás também explicando O legal é que ele foi bem baratinho E eu estou achando que ele tá rendendo, gente Então eu vou começar aplicando ele Antes de lavar o meu cabelo, antes de fazer uma hidratação Bora lá Ó, gente Pra poder aquecer aqui um pouquinho E deixar uns 30 minutinhos, mais ou menos 20 Eu vou usar essa touca aqui, ó Ela é uma touca normal, gente Eu acho que eu paguei, sei lá, R$3 nessa touca Mas o diferencial dela é que ela tem um alumínio por dentro, ó Tá vendo? Ela tem um alumínio Que eu acho que isso deixa aquecer um pouquinho Gente, eu vou aproveitar que eu tô com esse aqui negócio do cabelo esperando um tempinho E vou usar uma máscara no rosto Eu vou usar essa máscara detox argila pura da L'Oreal Essa daqui, ó Essa daqui, ela é de... Ela é iluminadora, 3 argilas, carvão mineral Ilumina a pele, elimina as impurezas e uniformiza Então eu vou passar e vou deixar uns 15 minutinhos no rosto Ah, gente, eu tô gostando muito de aplicar máscara com esse pincel aqui, ó Que é um pincelzinho língua de gato, tá? Esse pincel língua de gato é da Natura E ele é aquele de minizinho E aí E aí Se inscreva no canal Então gente, vocês viram aí que eu hidratei o meu cabelo Passei uma máscara, que eu gosto muito de fazer isso Eu tenho algumas máscaras se vocês quiserem também depois um vídeo Inclusive eu já tenho um vídeo aqui mostrando uma máscara da Natura Que inclusive não tem mais, não tem pra venda Mas é uma máscara muito boa, que a minha acabou e eu não consegui repor Se vocês quiserem também vídeo de outras coisas de produtos de cabelo Acho que eu já gravei aqui pro canal, vou deixar aqui nos carros Agora eu vou hidratar o meu corpo, né? A minha pele Eu costumo usar esse Natura todo dia aqui, ó Eu gosto muito, muito dessa linha Agora eles também tem prebióticos, então muito legal Se não me engano eles são veganos também Então eu vou passar esse aqui na minha perna Vou passar também um perfuminho, que eu vou usar esse aqui que é o Egi Ochoque Esse daqui, pra ficar bem perfumada Então gente, esse foi o vídeo aí de espadeio Bem real, gente, é exatamente isso que eu faço Não muda muita coisa, não são coisas elaboradas Como vocês viram, foram coisas super simples Então espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não esqueçam de clicar em gostei Deixa aqui o seu like pra me ajudar, por favor E se inscreva no canal também, né? Pra você receber todas as novidades em primeira mão Me siga no Instagram, que eu posto tudo antes, gente Dica, promoção, coisa barata Eu posto tudo antes, tá? Então é isso Um beijo e até os próximos vídeos Tchau